O copo começa leve, mas no fim da noite ele vai pesando Pensamento começa livre, mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faz esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer se eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é Pequeno diante Do que sinto por você Se não me quer apaga a luz E peça pra esquecer Te vejo em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faz esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer se eu te amo Pra que dizer se eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é Pequeno diante Do que sinto por você Se não me quer apaga a luz E peça pra esquecer Se não me quer apaga a luz 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 Obrigado.